Gente, a Silvana é a nossa convidada de hoje, nessa live especial. Ela vai falar sobre ansiedade e inteligência emocional. Sil, por favor, se apresente. Olá, pessoal. É uma honra para mim, é um prazer estar aqui participando com vocês. Espero atender as expectativas, né? E eu sou psicanalista, psicanalista clínico infantil, trabalho com todas as idades. Trabalho com o pessoal também, os idosos, pessoas com tanto a parte comportamental como também a patológica, né? Pessoas com esquizofrenia, com autismo, sou terapeuta familiar. Também sou professora de psicanálise na parte de psicoterapia breve, psicoterapia infantil, clínicas. E gostaria de passar um pouquinho aí do conhecimento, nessa matéria linda aí, que é a parte de inteligência emocional. Com certeza vai ajudar muita gente, pode ter certeza disso. Precisamos, né? Nós que viemos de lares desfuncionais, é assim. Sim, e aí nós que viemos desses lares desfuncionais, é um caos na infância. A infância deveria ser já uma prévia, né? Porque se viéssemos de uma funcional, iríamos ter um mínimo de inteligência emocional, né? E aí é um caos, esse caos vai até a vida adulta, até que se faça um bom trabalho. Gente, eu vou chamar a Silvânia de Sil, porque eu conheço, aliás, eu a conheço desde 2003, né? Ela mora em Vila Velha, eu moro em Guarapari, que são cidades vizinhas, mas eu morava em Vila Velha. Ela atende em Vila Velha, agora está atendendo online, né? Quem quiser fazer contato, só entrar em contato lá por onde, Sil? Por telefone ou pelo Instagram? Ah, pode ser pelo Instagram. E também eu vou deixar, né? O contato, que é o 99734-8337. 27, tá, pessoal? Quem quiser atendimento de qualquer parte do mundo, em tempos de isolamento social, ela está atendendo online e aproveite, tá? Então, eu a conheço já desde 2003, já tem bastante tempo. Então, eu acostumei a falar Sil, vou falar Sil. Ela também é professora lá do Setups, onde eu faço a minha formação em psicanálise. Então, vocês vão ouvir Sil aí, mas todo mundo chama ela de Sil, né? Acho que ninguém se chama de Silvânia, né? Ninguém. O apelido pegou, gente. Nesse tempo de isolamento, as pessoas estão depressivas e estão também ansiosas, né? Mas tem como a gente conseguir esse equilíbrio através de informação, informação boa, como a Sil vai passar para a gente. Então, vamos lá, Sil. Fala para a gente o que é inteligência emocional, porque algumas pessoas, com certeza, talvez não sabem o que é. Então, a inteligência emocional, ela vem justamente daquele ponto de nós conhecermos um pouquinho de nós, né? Para que possamos ter esse equilíbrio. Mas não apenas conhecer as minhas emoções, como também das outras pessoas que estão à minha volta, né? Porque nós vivemos numa sociedade, então eu não sou dona da razão, ninguém é dono da razão. Muito menos das nossas emoções. Conforme você falou, a questão dos lares disfuncionais, né? Hoje, a cada dia que passa, isso está muito mais presente, mais frequente. Até com a questão das pessoas, cada um, a sua individualidade. Então, isso vem trazendo uma disfunção muito grande. Então, às vezes nós temos crianças ali, vivendo, que elas têm sede de uma atenção, elas precisam ter uma atenção, e elas começam a aprontar, até vamos colocar assim, né? Fazendo algumas coisas para chamar a atenção. Isso é o quê? São as emoções da pessoa. Então, você não saber lidar com a sua emoção, é algo que realmente vai te prejudicar em todos os segmentos da sua vida. Num casamento, num trabalho, você com seus pais, você com seus filhos. Então, se nós não vivemos sozinhos, uma vez que eu tenho que compartilhar o meu espaço, a minha vida com alguém, eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer as minhas emoções, para que eu consiga lidar bem com elas. Isso é que é a inteligência emocional. É eu ser inteligente a ponto de entender, quando eu vou explodir, aquilo que me incomoda, aquilo que me desestabiliza, e a partir daí eu conseguir ter um domínio e um controle sobre as minhas emoções. Não é dizer que é uma coisa assim, ah, é muito fácil, é tranquilo. Não. Mas também não é impossível, né? E ao mesmo tempo, eu vou te dar um exemplo teu, né? Nós duas estamos ali, estamos convivendo. Vamos colocar que trabalhamos no mesmo local. Eu tenho que conhecer um pouquinho de você. Saber aquilo que te chateia. Onde eu vou estar te machucando, ou estarei fazendo você entrar numa explosão, né? Se eu mexer em determinado ponto que te machuca. Então, eu tenho que fazer essa leitura de quem está à minha volta, como a minha também. Não basta eu me conhecer, eu conhecer as minhas emoções apenas, mas também não conhecer a dos outros, né? Então, assim, é aquela história que a gente sempre brinca, né? Ah, fulano é muito explosivo, ou tem um pavio curto e tal. Umas pessoas são mais intensas. Elas vão mais fundo na situação delas, né? No problema dela. E eu sempre comento aqui com os meus pacientes, eu gosto muito de dar um exemplo. Por exemplo, você está saindo de casa, do seu carro, e aí, logo que você sai, alguém dá uma fechada no seu carro. Você vai ficar louca, né? Poxa, quase bati, leva aquele susto. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada de pior. Não bateu, todo mundo saiu bem, seguiu o seu caminho. Às vezes, nesse caminho aí, qualquer outra coisa que acontece, vai deixando a pessoa mais irritada, mais inflamada. E a pessoa, a cada momento, ela vai dando aquilo como um combustível maior pra essa irritabilidade. Mas depois, o dia da pessoa transcorre tranquilo. Ela leva um dia muito bom, muito tranquilo, aí chega no final do dia, ela encontrou com alguém que perguntou, E aí, foi tudo bem? Como foi o seu dia? Ela vai lembrar daquele problema que ela teve lá atrás. Vai potencializar. Ela vai deixar passar despercebido tudo aquilo de bom que aconteceu. Mas ela vai potencializar o problema. Então, tem pessoas que é assim. Por mais que ela tenha dez coisas boas que aconteceram num dia, e uma que foi ruim, ela vai lembrar sempre daquela que foi ruim. Então, assim, nós temos que mudar. Essa situação. Nós temos que olhar e ver. Graças a Deus, né? Que maravilha. Nada de ruim aconteceu. Poderia ter sido pior. Mas graças a Deus não aconteceu nada. E eu vou seguir o meu dia, tirando o máximo de proveito dele. Então, a inteligência emocional, ela se resume nisso. Em você entender você, as suas emoções, os seus sentimentos, e saber lidar com eles. Não só os seus, como também de outras pessoas, aquelas pessoas que se importam com você. Muito bacana, né? Precisamos muito. Acho que todo mundo precisa, né? Mas quem já tem um histórico de agressão, ou abuso, é muito... Tudo fica muito intenso, né? E você não aprendeu o básico, né? Você não foi acolhido na infância, né? Quando você caía, não tinha... Ô, caiu, mas calma, não chora. Você tinha amparo. E a gente não teve, né? Muitos não tiveram esse amparo. E aí não sabe lidar com coisas, assim, básicas de equilíbrio emocional. O básico do básico, muita gente não sabe. Então, pode ter certeza que você vai estar ajudando muita gente hoje, tá? Não, tranquilo. O que eu quero dizer, pegando aí esse fio aí que você colocou, é que realmente, a criança, né, esses conceitos, porque tudo é um exercício comportamental. Quanto mais novo a pessoa começa a desenvolver essa técnica, agir dessa forma, muito melhor. Porque será uma pessoa que realmente vai desenvolver, em todos os aspectos, de uma forma bem melhor sucedida, né? Agora, o que eu queria dizer também é o seguinte. Eu sempre brinco que eu falo que as pessoas deveriam, os pais deveriam ter um manual antes de ter um filho. Um manual de instrução mesmo. Porque são tantas coisas que os pais pecam, que eles erram achando que estão acertando, né? Aquelas comparações. Ah, você é um burro, olha a nota que você tirou. O seu irmão é muito melhor, a sua irmã é melhor do que você. E a pessoa pega isso, aquela criança pega isso como uma verdade, e ela bloqueia totalmente a capacidade dela. Ela tem capacidade, mas ela pegou aquilo como uma verdade. Então, isso em todos os sentidos. Ah, você é muito feia, você é relaxada. Ao invés de falar isso, por que não ensinar? É? Por que não falar, olha, você é capaz, vamos lá? Eu vou te mostrar como é fácil. É tão mais fácil. Só que, infelizmente, muitos pais acham que fazendo essas comparações, é que vai conseguir com que aquela criança tenha força de vontade e ela deslanche na vida. Só que não. Muito estraga, sabe? Em vez de ajudar. Infelizmente, né? Às vezes, por não aprender ou porque aprendeu errado, porque os pais, os avós aprenderam errado, fui passado de geração em geração. E, às vezes, porque essa mãe ou esse pai tem algum tipo de transtorno ou psicopatia, perversão, e aí faz de propósito. Mas, olha, tudo está na infância, né? Os primeiros anos são, assim, fundamentais para o desenvolvimento psíquico e social dessa criança. E aí fica tudo registrado aí, inclusive, essa inteligência emocional. É possível, né? Depois de já adulto, já que a gente não teve o básico do básico... Está travando para mim aqui. Não sei se você está vendo. Está travando? Isso. Repete para a minha pergunta. Por que travou? Agora, por favor. Caso, é possível, né? Como nós que não tivemos nem o básico do básico, é possível adquirir essa inteligência emocional depois de adulto, por exemplo? Depois de macaco velho, tem como construir isso? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Claro que é aquilo, né? Eu vou dar um exemplo, assim. O cérebro de uma criança que está sendo gerada, de um ser humano, aos 22 dias de gestação é que ele começa a ser gerado. Então, ali é a primeira parte. Por quê? Porque é o nosso cérebro que vai comandar todo o nosso corpo. Então, a criança, quando ela nasce, ela está ali, como se fosse uma CPU totalmente limpa, no qual os pais vão inserindo as informações. Por isso que é tão importante tudo isso começar lá na base da criança. Então, se os pais vão ali, vão colocando autoestima naquela criança, vão dizendo que ela é capaz, vão ensinando. Todo ensinamento, ele é fundamental nessa primeira infância. Nós, aqui do Ocidente, né? Nós levamos uma desvantagem em questão aos orientais por isso. Os orientais, eles entendem que as crianças, é bebezinho que ele está com a mentalidade fresca, né? Ele vai aprender bastante. E nós não. Nós olhamos para a criança, olha, esse dia é muito novinho. Quando eu tiver 5, 6, 7 anos, eu vou colocar para aprender alguma coisa. Não. A criança é igual agora, a questão do celular, né? Da internet. Você entrega na mão de uma criança, ela rapidinho aprende. Ninguém precisa ensinar. Então, quanto mais novo, melhor. Porém, o adulto, assim, toda a idade, ainda há tempo de se aprender e fazer essa inteligência emocional, essa reprogramação. Claro, depende de cada um. O problema está naquelas pessoas que acabam assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Você sempre assim, vou morrer assim. E não, a partir do momento que você quer mudar, você consegue. Então, você tem que aprender a se conhecer. Primeira coisa é isso. Eu quero mudar a minha realidade. Onde eu tenho os meus problemas aqui, onde eu estou falhando. Eu vou me conhecer agora. Agora que eu me conhecer, eu vou mudar essa realidade. Eu vou me reprogramar. Eu quero que seja diferente. Então, assim, o adulto, o jovem, o adolescente, qualquer idade, a pessoa pode, sim, praticar a inteligência emocional. E isso, sim, é sempre, né? Na nossa vida é sempre. Mas o ponto básico, eu acho, o primeiro é aquilo. Eu preciso de uma mudança. Do jeito que eu estou levando a minha vida, não está legal. Eu preciso mudar tudo isso. Não importa a idade. O adulto pode, sim. A gente trabalha aqui com adulto, trabalha com a criança. Sem problema nenhum. Tem jeito, gente. E não ficar, né? Pau que nasce torto, morre torto. Eu sou desse jeito mesmo. Não tem jeito para mim. E muitas pessoas, por ter outros transtornos, né? Junto, né? Num pacote aí de transtornos, acabam achando que não terão essa capacidade de autorregulação. Aí eu costumo brincar, né? Somos todos como a flor de lótus, que é uma planta super resistente. E a flor de lótus, ela tem essa capacidade de regular a temperatura. Por quê? Ela não é muito boa com o inverno. Mas ela é a única planta em todo o ecossistema que tem a capacidade de mudar a sua temperatura no inverno. Então, ela fica ótima no verão. No inverno, chegou o inverno, ela vai aumentando a sua temperatura para ficar independente do clima externo. Então, eu gosto sempre de fazer essa comparação com a flor de lótus. Temos, todos nós temos essa capacidade, né? Só basta utilizar as ferramentas corretas e ter essa boa vontade de abrir a mente, né? Ficar aberto e também não desistir, porque é um processo que não é fácil, né? Não é da noite para o dia e precisa de treino, né? Como eu costumo dizer que é igual um vinil, né? Sim. Você vai na gravadora, né? Hoje em dia não tem mais, né? Nem CD a gente não usa mais. Vai gravando o vinil e grava do jeito errado. E aí, como é que faz? Uma nova gravação em cima. E não é rápido, nem fácil, né? É um processo. Alguém comentou é tijolinho por tijolinho. Exatamente. E como que a gente consegue alcançar esse autoconhecimento? Como eu conheço, me conheço, conheço as emoções do outro e eu conhecendo, né? Me conhecendo e conhecendo o outro, como que eu consigo ter esse equilíbrio, né? Essa inteligência emocional. Ok. Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Igual eu falei da questão do carro, né? Ah, me fecharam e tal. E aí eu tenho que começar a prestar atenção àquele fato qual o dano que ele trouxe pra mim emocionalmente. Primeiro, eu sou uma pessoa de uma explosão muito rápida ou eu consigo me controlar? Quando eu entro nesse problema, qual é a profundidade que eu vou? É uma coisa que a questão do estupim, né? É uma coisa que aconteceu e eu conto até 10, eu vou respirar, eu vou digerir isso aí pra depois tomar uma decisão? Ou não? Eu estouro, que é o que nós chamamos do pensamento automático. É o que vem rápido. Eu vou brigar, eu vou explodir ou eu vou falar? Respira, calma, conte até 10, né? Aí depois, qual a profundidade em que eu entro no problema? Eu fico ali direto, remoendo esse problema? Eu fico ali, triste o dia todo, pensando naquilo, poxa, não saiu da minha cabeça aquele problema? Então isso é a profundidade até onde eu vou. E qual o tempo que eu gasto pra voltar à tona? Pra me desligar disso aí, falar, não, tô bem, passou, passou. Então aí eu vou começar a me conhecer e saber. Bom, eu sou muito explosiva? Não, eu não sou. Então eu vou fazer um exercício. Primeira coisa, gente, exercício de respiração é fundamental. Nós aqui também respiramos errado, né? Respirações curtas. E precisamos ter uma respiração mais profunda pra que essa respiração consiga tranquilizar os meus batimentos cardíacos, né? Então nós temos uma glândula no nosso cérebro onde ela dispara uma carga hormônios, né? Que é um tipo uma carga elétrica que vai direto nos nossos batimentos cardíacos e acelera. E aí dá aquela ansiedade, ficamos ofegantes. E aí o exercício de respiração ele vai nos trazer uma tranquilidade. Então, aí eu já não vou mais explodir. E até, claro, não tô falando que eu não vou falar, que eu não vou argumentar, mas eu vou fazer isso de uma forma mais tranquila. Bom, segundo passo. A toda hora eu tô pensando no problema. Toda hora eu tô pensando no problema. Briga com você mesmo. Eu falo, os meus pacientes morrem de rir que eu falo, eu brigo comigo. Eu não aceito perder noite de sono por causa de problema. eu sou uma pessoa que eu tô muito tranquila, eu não perco noite de sono. E se eu acordar durante a noite e vier um pensamento negativo, vier uma preocupação, eu vou brigar comigo. Eu falo, não, agora não é o momento. Eu não vou conseguir resolver nada agora. Se eu pensar, vai me bater ansiedade, eu não vou conseguir dormir, amanhã eu não vou conseguir trabalhar porque eu estarei com sono, cansada, mal humorada, não consigo resolver o problema. então assim, eu só vou conseguir resolver um problema se eu estiver tranquila, se eu estiver bem comigo mesmo. Então, eu estou pensando direto no problema, naquilo que está me incomodando, como eu vou fazer para sair dessa situação? Eu vou pensar em algo que me dá prazer, eu vou pensar em algo bom, uma situação boa, uma situação de alegria, um projeto que eu tenho que me traz prazer ou conforme eu faço à noite. Eu sou uma pessoa que eu amo a praia, né? Então assim, eu imagino que eu estou na praia, eu sinto que eu estou pisando na areia, eu sinto o sol na minha pele, eu sinto o vento, então assim, eu dou um exemplo daquilo que eu gosto, tem gente que gosta de ir para as montanhas, outro gosta de ir para um sítio, enfim, cada um vai fazer o que gosta de fazer em pensamento, porque todos os registros estão na nossa mente, tanto das coisas ruins como das coisas boas, então eu preciso substituir esse pensamento, se eu agora estou com um pensamento negativo, substituir. Uma outra coisa que eu falo muito é que todos os dias nós temos que alimentar e exercitar a nossa mente, alimentar com coisas boas, porque as coisas ruins elas vão aparecer todo momento, o tempo todo. justamente, então eu vou alimentar a minha mente com o quê? Com coisas boas, eu vou conversar com alguém que eu gosto, conforme eu citei a praia, vim trabalhar, então eu vou passar na orla para ver essa visão, esse registro bom, então eu vou pensando coisas boas, vou vendo, vou enviando esses registros para a minha mente. E depois, como que eu vou exercitar? o exercitar é repetido às vezes eu pensar em coisas boas. Então, quando vier esse pensamento que vai me deixar explosiva, vai me deixar para baixo, eu visito outras informações na minha mente, onde ali eu vou pegar coisas boas e focar nele para tirar aquele pensamento ruim. Então, automaticamente, se eu estiver indo para essa profundidade, eu venho logo à tona, por quê? Porque eu equilibrei, eu balanceei o meu pensamento negativo com o meu pensamento positivo. Então, essa é a questão a mim, né? Então, como eu vou controlar? Eu sempre vou buscar isso, até esse controle emocional, onde eu vou mandar informações para mim. Se eu discutir com a Virgínia, o que que vai vir para mim em benefício? Ela está com o ponto de vista dela, eu estou com o meu. Uma discussão dessa vai me levar aonde? Para que que eu vou ficar discutindo? Então, é começar até essa inteligência, ser inteligente literalmente. Isso aqui, ele vai me trazer o que de benefício? Ou ele vai me estressar, eu vou perder uma amizade? Um grande exemplo é a coisa hoje das redes sociais, principalmente Facebook, onde a pessoa ali posta alguma coisa, o outro vem, rebate, discute. Vamos respeitar a opinião do outro? Cada um tem a sua verdade. Cada um acredita no que acha que tem que acreditar. Sim, outra coisa que eu falo também é que a pessoa que mata, a pessoa que rouba, ela está certa do que ela está fazendo. Porque se ela achasse que estava errado, ela não faria. o que me impede de assaltar ou matar alguém? São os conceitos que eu tive de que isso é errado. Mas se eu não tenho esse conceito, se eu não fui ensinada assim, eu estou certa. Assistimos as reportagens, né? Ah, você matou alguém, por quê? Ah, porque ele estava me devendo 10 reais. Mas isso é motivo. É. Você faria de novo? É a verdade dele. Ele está certo do que ele está fazendo. Para ele, aquilo é o certo. Então, nós temos que pensar antes, nós temos que rever os nossos conceitos, ver até onde vale a pena cada coisa que nós estamos querendo fazer. Né? E... E aí você perguntou também como entender o outro, né? É, como se autoconhecer, conhecer suas emoções e como conhecer o do outro também, né? Que é importante. Isso. Como se autoconhecer foi o que eu coloquei agora, né? Passar, ver, analisar as minhas emoções, meus sentimentos, aonde eu sou mais explosiva, aonde não sou, né? E o outro, como que eu vou conhecer o outro? Isso aí é da convivência, né? Aí eu estou conversando com a Virgínia, eu sei que a Virgínia tem um trauma lá na infância que machuca, ela sofreu um bullying por alguma coisa. Ah, vou morrer de dar risada, né? Todo dia eu vou ficar ali perturbando a Virgínia e é legal ver ela explodir. Aí é aquela história da minha vida. Ó, só um minutinho, se eu não posso interromper. Acabei de publicar um vídeo que a gente fez uma live só sobre isso, eu e a Samira, que é psicóloga. Respeito e estabilidade virtual nas redes sociais. E ela me falou isso, eu nunca fui parada pra pensar nisso que você falou. E ela disse, Virgínia, tem gente que tem prazer nisso, só vai lá discordar, arranjar encrenca, porque a pessoa tem prazer, gente, mas que prazer estranho, né? Tem prazer em arranjar confusão. Tem, porque eu tenho que respeitar a confusão. Mesmo que eu tenho que respeitar o que cada um pensa. Ah, é do jeito dele, mas é. Só que é isso, tem alguém que chega, eu tava vendo, acho que foi ontem, eu não sei nem se o menino é daqui do Espírito Santo de onde ele é, mas o menino ensinando, ensinando não, indicando livros, alguma coisa assim, eu vi rapidinho. E aí escreveram algo detonando ele, falando que ele era burro, falando da cor dele e tal. Que prazer é esse? Sabe? Então assim, eu tenho que saber que se eu vou machucar outra pessoa, eu tenho que não fazer isso. Isso vai me trazer o que de benefício? Eu conviver bem com os outros. Eu vou poder trabalhar em qualquer lugar, porque eu não vou arranjar problema com os meus colegas de trabalho, nem com os meus patrões, nem com os meus vizinhos, nem aquela coisa, olha, eu sei que o som muito alto vai incomodar um vizinho meu. Por que que eu vou colocar tão alto? Por que que eu não vou ouvir num som, né, numa altura que seja apenas pra mim agradável? Então tem coisas muito básicas que eu sei onde incomoda o outro e que eu tenho que respeitar, uma questão de respeito. Se passarmos a respeitar o outro, a nossa inteligência emocional já está muito boa. E o autoconhecimento, como que ele entra nisso tudo? O autoconhecimento é justamente esse. Eu me conheço. Aquilo que me incomoda. O que que vai me incomodar? Bom, eu vou explodir se eu passar... Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu hoje, tá? Eu acho que se encaixa bem nisso aí. Deu uma travada, mas foi muito rápido. Estou te vendo agora. Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo já do que aconteceu comigo hoje. Eu me conheço, né? Então, eu lido. Eu sempre falo pro paciente, eu sou igual a você. A diferença é como eu vou lidar com as minhas emoções. Como que eu vou conduzir cada situação. Então, assim, eu gosto muito das coisas certas. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, né? Mas a gente procura lidar com as coisas certas. Eu não entro em contato com o paciente pra lembrá-lo do horário dele. Ele que tem que lembrar. Só que eu tenho um paciente que vem hoje, né? No primeiro horário e que por causa do trabalho dele, realmente, às vezes tem problema e ele acaba faltando. O meu filho, ele tá trabalhando com edições, né? De gravações por causa de cultos online. E ele foi dormir quase três horas da manhã. E nós viemos pro trabalho junto, né? Ele que me traz. E aí, eu falei, poxa, seria injusto eu levantá-lo seis e meia e eu chegar aqui e o paciente não vir. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele. Por que que eu fiz isso? Porque eu sabia que se eu chegasse aqui e ele não viesse, eu tivesse acordado o meu filho, né? E ele não viesse, seria um motivo pra eu ficar muito chateada. Muito chateada mesmo. Então, eu antecipei isso aí. Falei, eu não vou esperar de repente ele não vir. Eu vou mandar uma mensagem pra ele porque se ele não vier eu pelo menos não acordo o meu filho tão cedo e eu vou saber que eu pelo menos não vou ficar tão irritada. Mandei a mensagem pra ele. Tá ok? Você vai na análise hoje? E ele respondeu pra mim. Olha, não vai dar. Vamos precisar remarcar porque hoje eu tenho que ir no psiquiatra. Bom, eu fiquei chateada? Fiquei. porque ele já tinha marcado esse psiquiatra e ele esqueceu de desmarcar comigo, né? Só que foi menos doloroso pra mim se eu viesse pra mim. Entendeu? Porque aí eu consegui dar um tempo maior pro meu filho descansar. Então, você entende? Eu me antecipo. Eu tenho que entender aquilo que me deixa chateada, aquilo que vai fazer eu ficar explosiva e eu já estar preparada pra situação. Eu preparar o meu emocional pra quando algo assim vier a acontecer. Então, nesse caso eu antecipei, né? Agora, tem coisas que não tem como você antecipar. Tem coisas que acontecem do nada. E aí é o exercício de respiração. Eu vou respirar antes. Tem que disparar o gatilho pra mim, opa, eu não vou explodir. Eu vou respirar antes, eu vou me controlar até 10, até 20, seja o que for, pra eu não explodir. Então, assim, você se conhece. Aquilo que te irrita, aquilo que te traz um problema e você começa a se antecipar a essas situações pra que você possa já estar preparado e não explodir. É possível, gente, mas é treino. Porque nós tivemos um péssimo exemplo em casa, né? Porque meu público são de vítimas de mães narcisistas que eu chamo de sobreviventes. E, assim, o exemplo é ah, gritou, eu grito mais alto, né? Era toma aqui, dá lá, né? Olho por olho, dente por dente. Então, nós eu pelo menos era assim, principalmente na adolescência, não levava desaforo pra casa, respondia, brigava na escola. Então, a gente meio que cresceu no piloto automático. Desconstruir isso demora, mas tem que ter esse gatilho, né? Eu acho que da mesma forma que a gente tem gatilhos que explode e aí eu até em uma das minhas videoaulas eu tenho treinamento online para os sobreviventes, né? E aí eu comento em uma das videoaulas nesse autoconhecimento como que eu percebi que eu explodia quando tentava me tirar o controle. Por quê? Causa emocional na infância, descontrole emocional. E quando alguém tentava tirar o meu controle ou algo saía do meu controle eu explodia de desespero e medo inconsciente, né? E aí como que eu comecei? Comecei a fazer uma autoanálise me observar nos mínimos detalhes. E aí eu tava tentando acender o fósforo, né? Pra acender o fósforo nem lembro o que era. E aí tava demorando, né? Meu marido foi lá e tomou o fósforo da minha mão e ficou sem paciência e tive que esperar. Aquilo me subiu um calor mas uma raiva que uma coisa tão boba mas tão boba que eu, opa por que que eu fiquei com tanta raiva? Por que que me subiu um calor que meu rosto ficou vermelho? Porque ele tomou algo da minha mão. Opa, controle. Eu não gosto de ser controlada e não gosto que as coisas saiam do meu controle. Porque eu tenho medo do caos. Opa, tenho que trabalhar isso. Então, o autoconhecimento é fundamental pra tudo, né? Sem esse autoconhecimento o autoconhecimento. Isso. Primeiro, você tem que se conhecer, né? Justamente isso. Se conhecer mesmo. O que que me irrita? O que que faz eu perder o meu controle e tal? E por que? Travou pra mim, gente. Pequena. Voltou. Ah, mas acho que voltou, né? Então, às vezes é uma coisa tão pequena que você também fica uma queda de braço. Quem é que pode mais? Quem vai falar mais alto? Quem vai ter a última palavra? E uma coisa assim muito interessante é que às vezes nós imaginamos assim, ah, eu gritei mais alto, o outro ficou quieto, eu estou na minha razão. Cuidado, porque o outro pode estar pensando assim, eu vou deixar ele pensar que ele está certo. eu não quero nem discorso, deixe ele pensar o que quiser e eu vou aqui tocar meu barco e isso não vai me levar a nada. Então, na realidade, quem achou que ganhou está fazendo papai de bobo. Né? Por quê? Nós temos que conversar, temos que estudiar a aula. E se a sua opinião é diferente da minha, eu vou colocar pra você, olha, entendo, respeito a sua opinião, mas a minha é contrária. Você com a sua opinião e com a minha. Acabou. Né? Não é fácil. Não é fácil mesmo, porque temos e ficamos assim, mas chega um tempo que você fala isso não me leva a nada. Você vai ficar perdendo tempo. Pega a sua vida e vai ser feliz. Isso aí. Se a Tereza está perguntando se algo te pegar de surpresa, tipo uma notícia inesperada, como manter a calma? Sim. Primeiro ponto, sempre, eu vou bater na tecla, respiração. Tá? A respiração, ela vai te ajudar. Justamente, com essa primeira descarga, qualquer profissional que você procurar, ele vai falar. Respira fundo. Não é uma vez só, não. É um exercício assim, não sei se alguém em alguma live já fez, né? enche os pulmões, segura um pouco e solta pela boca. Várias vezes, várias vezes. Bom, agora, eu vou pensar em como resolver. Nem sempre nós vamos conseguir resolver daquela forma que nós queremos. Mas o importante é resolver. Tem coisas que não vai ter como. Não depende de você. Quer ver um exemplo que eu dou também? A questão da pandemia. Gente, não depende de ninguém. Creio que todo mundo fez planos no final de 2019, planos para 2020. Chegou 2020, acabou, quebrou a perna de todo mundo. Quem queria casar, teve que adiar. Quem queria fazer as festas de formatura, teve que adiar. E pessoas que iam montar um negócio já desistiu. Então, são coisas que não estão, não estão no nosso controle. Adianta eu me descabelar, eu ficar nervosa. Não. Mas claro que vem, vem aí a ansiedade. Quando que tudo isso vai mudar? Quando vai voltar ao normal? Mas você tem que entender que tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que não. Então, é algo que veio de surpresa. Respiração. Procure pensar com calma como resolver. não se culpe. A culpa que nós puxamos pra nós é algo que nos atrapalha muito. Então, vai pensando dessa forma. E uma outra coisa é, é algo que eu preciso resolver. Só que quando eu penso em resolver isso, vem a taquicardia, o coração acelera, eu fico ansiosa, não é o momento de eu pensar naquilo. Eu só vou pensar quando eu estiver bem emocionalmente. se não estiver, se estiver abalado, nem pense em tentar resolver, porque só vai ser pior. Assim, as pessoas acham que respirar é meio que ditado, né? Ah, respira até 10. Gente, quando eu estudei fazendo nutrição, teve uma disciplina de ciências celulares e moleculares. A respiração tem uma troca de cálcio e bicarbonato. E é essa troca que vai dizer, que vai mandar lá pro cérebro informação de que é pra acelerar o sistema simpático e parasimpático e se começa a respirar curto, como a Silvain falou, e começa a respirar rápido, acabou. Não chega o oxigênio onde tem que chegar e você vai ficar em estado de ansiedade. Você pode até desmaiar, inclusive. Eu já desmaiei de tanto chorar quando você respirar pela boca, apaguei. E apaga mesmo a respiração, gente. Por isso que tem até hipnose com a respiração. Você utiliza a respiração pra você entrar em estado hipnótico de tão... Pra quem é praticante do Ayurveda ou do Yoga, sabe que a respiração é tudo. Você não pode fazer uma postura ou um asana sem trabalhar a respiração. E nós aprendemos a respirar errado, né? Porque nós respiramos muito pela boca, né? E aí na aula de canto a gente aprende a respirar pelo diafragma. Respiramos aqui, ó. E o Yoga ensina justamente o Ayurveda também a respirar pelo diafragma, que é a respiração correta, né? E, gente, não é modinha, não. É verdade mesmo. Fisiologicamente é verdade. E aí a Manu tá perguntando... Pode falar. Depois eu faço a pergunta. Se eu for uma colocação. O oxigênio, ele tem que ir no nosso cérebro. Se não for, acabou. É aquela questão, né? Até a criança que nasce que tem paralisia cerebral é porque faltou a oxigenação no cérebro quando nasceu. Então, o oxigênio no nosso organismo ele é fundamental. Fundamental. E ele traz, sim, o controle emocional. Fazer meditação também, mas não nesse caso aí que a nossa amiga Tereza perguntou. Nesse caso é a respiração e também buscar isso. mudar o pensamento. É uma luta. Muda. Vem o pensamento do negativo. Você muda de novo e vem o negativo. É uma briga. A Manu tá perguntando se dá pra na caminhada fazer esse exercício de respiração. Sim. Sim. A caminhada também é muito bom, tá? Exercício de respiração, meditação, caminhada, os pensamentos também, né? Então dá sim. Só que você não tem como andar no processo acelerado pra essa respiração. É porque essa respiração é justamente o quê? Pausada. Então você fazer uma caminhada lenta e aí sim. Respira, segura e expira. Aquele processo acelerado pra queimar gordura. porque a respiração é mais ofegante. Dentro do Ayurveda e dentro do Yoga nós temos tem vários tipos de respirações e são chamados pranayamas pra diminuir pressão, pra aumentar a pressão. Tem uma que nós inspiramos por uma narina e soltamos por outra. Contamos, fazendo uma contagem. É ótimo pra ansiedade, gente. Faz assim milagres e regula a pressão. Eu tenho um problema seríssimo de pressão baixa e já sim. É fantástico. Funciona, gente. Funciona mesmo. E aí, Silvio, é possível então a gente ter essa inteligência emocional na vida adulta. É possível alcançar esse autoconhecimento, conhecer o outro e é possível ter esse controle das emoções. E como que a gente consegue utilizar essa inteligência emocional nesse tempo de coronavírus, né? Onde muita gente estar com ansiedade? Como utilizar essa inteligência pra se livrar da ansiedade ou pra pelo menos diminuir essa ansiedade? Bom, então, começar falando aquilo que eu disse, né? Primeiro que aquilo que eu posso resolver, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. O que eu não posso, eu não vou ficar com aquilo martelando a minha cabeça. Primeiro ponto é esse. segundo, todo paciente meu que tá aqui com ansiedade, com estresse, com síndrome do pânico, eu falo, elimina assistir esses noticiários, porque se você olhar, fica doido. É o dia inteiro. Eu acho que a pessoa fica louca. O dia inteiro. Justamente, então, o que que eu preciso saber? Precisávamos, no começo, saber o que que, o que que era isso, o que que é, como que eu vou cuidar, é lavar a mão, passar álcool, passar cloro, ok, aprendemos isso, né? Então, agora nós temos que colocar isso em prática. Eu vou assistir algum noticiário que fale sobre isso. Vou. Mas eu, pouco tempo. Se eu ficar o dia inteiro na frente da televisão, alguns canais, falam isso o dia todo. E aí fala que já morreram não sei quantos, que hoje morreu não sei quem, e que tantos infectados e tal. E isso vai gerando em você uma ansiedade, uma coisa ruim, você já acha que você tá doente, que você está com esses sintomas, que você vai morrer. E aí você busca no teu inconsciente, alguma informação boa pra te colocar pra cima e não tem mais. Por quê? Porque, de repente, tudo que tá no teu inconsciente e no teu consciente também, são as informações de mortes. Mortes direto. Eu teve um dia, acho que já tem um mês, não sei. Eu, de manhã, eu assistindo a televisão antes de vir trabalhar e eu vi, eu acho que foi no Equador, Bolívia, não sei, vários caixões na rua. Na rua mesmo, no chão, na rua. E aquilo me gerou um mal-estar enorme. Isso foi o quê? O meu emocional. Ele ficou péssimo na hora. Eu podia fazer alguma coisa por aquele pessoal? Não. Eu não podia fazer nada por eles. E se eu continuasse assistindo ali, eu não ia poder fazer por mim também. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros, eu sinto aquela dor do outro. Então, o que eu fiz? Mudei de canal. Pronto. Não vou assistir algo que eu não posso fazer nada e que vai me trazer uma dor enorme. Então, assim, nessa época nós temos que fazer essas coisas, exercício. Exercício de respiração, medicação, a caminhada pra quem puder, né? Porque assim, nem todos podem estar saindo. Evitar ficar focado só nisso. Mande as outras informações. Alimente o seu cérebro, a tua mente com coisas boas. Não fique focado o tempo todo naquilo que é ruim. Porque você não vai ter registro de coisas boas que é o que vai controlar essa tua ansiedade. Nós não podemos ficar focados só em coisas ruins. Agora é a questão da pandemia. Mas quando não tem a pandemia, nós temos alguns noticiários que falam de mortes o tempo todo, assaltos o tempo todo, essa coisa. Precisamos assistir? Precisamos. Até pra saber como está a marginalidade e tal. Mas eu não posso ficar o tempo todo assistindo isso. e se eu amanhecer e eu não estiver bem naquele dia, eu sentir que eu estou meio triste e tal, não assiste. Também emocionalmente. Então por que que você vai alimentar algo com, alimentar a tua mente com alimentos que vão te jogar pra baixo? Não. Então nessa época de pandemia é, vou pensar que em breve isso vai passar? Eu vou criar projetos pro futuro? Quando tudo isso passar, o que que eu vou fazer? Comece a imaginar isso. Eu achei uma coisa tão bacana, eu tenho um grupo, né, nós fazemos, criamos tipo uma cooperativa CMF, Corpo e Mente Funcionais, onde nós trabalhamos muito com empresas, com funcionários, num valor bem acessível. porém com a questão da pandemia, eu falei pro pessoal, vamos atender gratuitamente aquelas pessoas que estão com problema de ansiedade, depressão, estresse, conflitos familiares, mas tudo gerado pela pandemia, vamos atender de forma gratuita? Pessoal, beleza. E aí uma pessoa me procurou. O problema dela, ela não estava podendo trabalhar, nem ela, nem o marido, não são pessoas que são funcionários, né, trabalham carteira assinada, e aí eu falei pra ela, olha, aproveite esse tempo pra procurar na internet coisas que talvez você possa fazer depois. Você gosta de cozinhar? Veja receitas, quando voltar tudo normal, você e seu marido podem trabalhar juntos, você fabricando, ele vendendo, e eu fui falando pra ela, procure se conhecer, procure pensar em coisas que te dão prazer. E aí, ela, 15 dias depois, ela me mandou duas fotos dela, antes e depois, ela falou que emagreceu 7 quilos, que ela resolveu realmente caminhar pra si, cuidar de si, e ela começou a fazer uma dieta e começou a caminhar e perdeu 7 quilos, e ela tá muito feliz com isso. Eu acho até que ela tá nos assistindo aí, que ela falou que assistiu uma day pra algumas pessoas, né? Ah, eu vi esse nome. e eu falei, essa carinha nova aqui, eu não conheço não. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque ela tava toda triste, né, com a situação, e ela veio me dar esse feedback, e eu fiquei muito, mas muito orgulhosa dela, e ela pegou a situação, ela poderia estar chorando, né, ela poderia estar agora chorando, só pensando no problema e tal, e não, ela deu uma volta por cima, ela usou isso em prol da saúde dela. Então é isso aí, esse reinventar e trabalhar em prol de ter uma vida melhor. Era um conhecido do meu marido, que em Guarapari, né, tem muita coisa de frutos do mar, né, porém não tinha delivery de frutos do mar, e aí ele ficou desempregado e criou um delivery de marmitex de frutos do mar com preço mais acessível, tá bombando, porque usou essa energia, essa energia criativa, né, e aí, gente, não é criar um mundo nárnia, tá, que não vamos saber do que está acontecendo, mas estipula um horário, eu vi a Rita ali falando isso, não, eu só assisto tantos minutos de notícia por dia, o restante do dia eu estou cuidando da minha horta, estou cuidando dos meus bichinhos, estou fazendo crochê, estou escrevendo livro e estou ouvindo música, criando, usando essa energia, que a gente fica com energia acumulada, né, tivemos a rotina roubada, então, o que a gente faria é gastar energia em um lugar, a gente vai usar essa energia, se ela estaciona, e aí enferruja, né, o cérebro enferruja, utilizar essa energia para criar, eu acho que é um bom momento de criar, de criação mesmo, de utilizar essa energia de criação, e tentar utilizar tudo isso que está acontecendo, pelo menos tirar um algo positivo, de repente, como esse conhecido que criou o Técnico de Fundo do Mar. Quais são as vantagens da gente estar utilizando essa inteligência emocional? Sim, a vantagem para mim é 100%, né, primeiro que, se nós vivemos numa sociedade, se eu preciso me dar bem com as pessoas e onde eu estou, eu preciso me controlar emocionalmente, e eu tenho que usar as minhas emoções a meu favor também, né, então assim, conforme eu falei lá no começo, se eu não conseguir viver bem dentro da minha casa, se eu não tiver essa inteligência para saber que eu tenho que conviver com as pessoas bem, eu não vou ter vontade de ir para a minha casa, se eu estou no casamento, aí no meu relacionamento, eu não vou querer mais estar com o meu marido, eu vou querer separar, no meu trabalho da mesma forma, e não é só isso em questão ao meu relacionamento com as pessoas, mas para a minha saúde, física e mental, por quê? Se eu ficar explodindo, ou se eu ficar chorando, eu vou passar a vida toda chorando, a vida toda para baixo, né, porque sempre eu vou estar mal, já viram as pessoas, justamente, aquelas pessoas que sempre estão mal, sempre você olha e está tudo bem? Não. Por quê? Ah, porque eu me aborreci com isso, só porque ninguém gosta de mim. Você está achando de mim. Tem. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Eu tenho que ser feliz. A qualidade de vida, gente, nós não nascemos para ser pessoas sofredoras nem tristes. Os problemas vêm, mas a gente consegue contornar, e tudo isso está através de nós sabermos lidar com isso. Sabermos lidar com essas emoções, com esses sentimentos, ter essa disposição para realmente eu vou me reinventar, eu vou mudar, eu não quero ser aquela pessoa que fica brigando com todo mundo. Tem pessoas que quando chegam num lugar, os outros falam assim, chegou a encrenqueira. E não fala nada não que esse daí é encrenca. Ah, ou então aquela pessoa é coitadinha, é a vítima. Tudo, ela vai ficar ali sendo a coidadinha. Então não, não é isso não, a gente tem que dar a volta por cima. Então, para a minha saúde física e mental, eu tenho que usar sim dessa inteligência emocional. Para eu saber entrar e sair de qualquer lugar, para eu me relacionar muito bem com todas as pessoas, para eu não ser uma pessoa frustrada de achar que são todos contra mim. Tem pessoas que têm a mania de perseguição, né? São todas contra mim. Não. ninguém está contra você. Seja você a outra pessoa. Igual nós falamos de bullying no começo, né? Eu dou palestra sobre bullying. E no final da palestra eu sempre falo, olha, eu não sei quem é que está aí com um problema maior, se é quem sofre ou quem faz o bullying. Porque se eu estou bem comigo mesmo, por que que eu vou te ofender? Por que que eu vou buscar falar daquilo que eu acho que são seus defeitos? Porque o que que é defeito? Aquilo que pra você é bonito pra mim pode não ser. Então não existe esse dono da verdade. Então se eu pego e eu começo a falar de alguém, ah, você é isso, você é aquilo, mas será que eu não estou tirando a dor de mim pra jogar no outro? Será que eu não estou tirando o foco de que vão olhar e vão fazer bullying comigo? Antes que façam, eu vou chamar atenção pra outra pessoa? Então essa pessoa que faz o trabalho... Então, então, em tudo, né, nós precisamos realmente, primeiro, nos conhecer, ter o domínio sobre a nossa mente, eu falo muito isso pros pacientes, né, tem que ter um domínio sobre a tua mente, a tua mente ela manda em todo teu organismo, então você tem que entender, você tem que desligar um pouquinho essa coisa do pensamento automático que, venho, eu já fiz, eu já explodi, não, pensa com calma, vai, decide, né, então assim, vantagens são muitas, tudo vai ser melhor pra você, o seu relacionamento em todos os sentidos, como também a tua saúde física e mental. É isso aí, e quem não consegue lidar com as suas emoções, depois vai ter que lidar com as suas doenças, porque realmente é doença, o nível de cortisol circulante no corpo de quem é estressado é altíssimo, e aí depois vai ter problemas cardíacos, ontem de ontem a gente fez, eu fiz uma live com a doutora Marcelo Liana, ela tem dia em Vitória, agora está em São Paulo, e ela estava falando de um estudo sobre esse estresse recorrente, afeta até a fertilidade da mulher, né, então, 15 vezes maior de você sofrer de um problema cardíaco, e afeta tudo, gente, tudo, desde enxaqueca, glicose alta, e até no sistema reprodutor, porque realmente vai intoxicando o seu corpo, você vai jogando veneno, né, para o seu corpo, quando você não sabe lidar com as suas emoções, e vive estressado, né, e aí vão faltar, vai faltar um monte de neurotransmissores e, como é o nome, neurotransmissores e hormônios que vão te levar a um estado mental de tranquilidade, de paz e de felicidade, vai faltar. Eu não sei, né, mas muitas pessoas não sabem que câncer, em algumas situações, alguns tipos de câncer, vem do emocional, né, o problema emocional da mente gera o câncer, né, é claro que não todos, mas tem um tipo de câncer que vem do emocional. Sim, é verdade. Sim, querido, eu quero te agradecer por demais, ou por demais, de coração, pela sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é corrida, né, em tempos de gravações aí, né, as aulas agora online, eu sei que vocês estão no ritmo aí frenético, né, como nunca antes, né, a gente está tendo que se virar aí nos 30, vocês estão fazendo um excelente material, está saindo tudo muito bem feito, tudo bonito, e eu sei que vocês estão tendo que trabalhar dobrado, tá, então obrigada pela sua disponibilidade, depois vai para o YouTube para quem quiser assistir, e com certeza lá vai alcançar muita gente que precisa aprender a lidar com as suas emoções e construir essa inteligência emocional. E aí, gente, quem quiser contatar a Silvânia, eu vou deixar o Instagram dela na descrição, e no YouTube também eu coloco na descrição para quem quiser fazer contato com você. Você tem algum livro, alguma coisa que você queira divulgar, Silvânia? Não, 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 não tenho livro, até uma pessoa assim maravilhosa, a professora Renê, uma mestra em tanto também lá do CETAPS, já foi da UFIS e tal, ela falou comigo uma vez, ela falou assim, o que acha de escrevermos um livro? Eu falei, é uma ótima ideia, mas ainda não conseguimos colocar em prática, não, mas vamos ver aí pela frente, mas não, não tenho não. Mas é isso, é como você falou, é muito corrido, porque eu fico aqui no consultório direto e dividindo o tempo com as aulas também. E nessa época de pandemia é até interessante porque a gente tem um cuidado redobrado com a esterilização do consultório, e aí é isso, a gente pega sempre estar nesse preparo, está bem corrido, mas assim, eu creio, como eu sempre coloco, eu nunca vejo só o lado negativo, né, eu vejo também o lado muito positivo de tudo o que acontece. Essa questão da pandemia, ela veio também alertar as pessoas sobre isso, ansiedade, depressão, muitas pessoas voltaram os seus olhos para essa situação porque muitos ficaram doentes, né, nesse lado e passaram a cuidar mais da saúde mental e emocional. E isso é muito bom. eu que quero agradecer aí por ter me convidado, espero ter atendido aí, ajudado um pouquinho. todo mundo comê todo, todo mundo muito grato a você e gostando muito. Ai, que bom. Agradeço de coração, tá, gente? Muito obrigada mesmo e aquilo que eu puder ajudar, voltem comigo, estou aqui. Obrigada, uma boa noite a todos. Eu vou colocar o site do Setup na descrição também para quem quiser conhecer os cursos, né, que tem online. além da psicanálise, vocês estão fornecendo outros cursos online ou não? Você sabe dizer? Não, online está só a psicanálise. Igual eu estava com... Por enquanto, eu não sei. Isso, eu... Falou. Nós paramos, né, demos um tempinho com os outros cursos porque tem algumas disciplinas que para ela desenvolver melhor a presencial, né, se torna melhor. Vamos ver quando volta tudo para voltar, vamos ativar lá. Por enquanto, só online. Gente, o doutor Carlos... Baima, acho que é Baima, Carlos Baima. Ba... É, Baima. Ele entrou agora e deu um oi, gente. E foi bom ele ter entrado porque nós vamos falar sobre dia 9, vamos falar sobre depressão, vitamina D, isolamento social. Ele trabalha há 8 anos com o protocolo Coimbra. Então, vamos falar da falta da vitamina D nesse processo de isolamento que muita gente não está tomando sol e como que a gente pode receber vitamina que não seja do sol, né, que seja ela sintética, né. Ele vai passar essas informações para a gente. Não percam, tá, gente? Dia 9, às 18 horas vai ser aqui no Instagram vamos falar de depressão, isolamento social e vitamina D. É isso. Sil, muito obrigada mesmo. E, gente, obrigada pela companhia de vocês. Depois compartilhem para que outras pessoas conheçam, tenham acesso a esse conteúdo tão riquíssimo que você conseguiu aí acrescentar na vida da gente. Obrigada mesmo. Uma boa noite para você. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, querida. Obrigada mesmo. Até mais, até a próxima. Vou te chamar novamente. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.